Bem, Thiago Nunes não tá fazendo um super trabalho, mas a direção do Grêmio tá bem lenta, com questão de reforços, né? É o seguinte, né, por exemplo, o Paulo Vítor pediu pra não ser relacionado, né? O Douglas Costa pediu pra vir, pra jogar no Grêmio. É os jogadores que estão pedindo pra chegar ou pra sair no Grêmio. A direção não tá tendo atitude nenhuma. Ah, tá muito devagar, muito devagar. Então, tudo que a gente já elogiou o Romildo e o Marcos Perma, em entrevista dele ontem, depois de jogo, foi muito triste. Nossa, lamentável, em entrevista. O Thiago Nunes tá lá dentro, né? Então, eu não sei. Acho que tem a sequência de três jogos aí pra fazer nove pontos, né? Contra times lá, que teoricamente são fracos. Mas o Grêmio já perdeu também para times fracos esse ano. Está amargando a lanterna do campeonato, né? Um péssimo campeonato do Grêmio. Tem que fazer uma recuperação aí nas rodadas. É o seguinte, senão, sinceramente, né? O Thiago Nunes pega o mulher e dá no pé. O Grêmio, tudo bem, sou a favor de investir na base, mas precisa urgentemente, né? De contratações, somente no meio campo, né? Precisa de reforços aí porque tá complicado, né? Que tá complicado. Tu veja, né? O Guilherme Azevedo não tá sendo utilizado no Grêmio, né? O Bragantino fez uma sondagem pra tentar o pé com o jogador, né? O Bragantino tem um baita grupo de jogadores aí, tá indo bem no campeonato. Tá tentando o Grêmio Azevedo, que não tem sido muito usado ultimamente, né? O Popsinho ontem entrou no time, foi bem, né? Foi bem. O Matheus Henrique segue... O Matheusinho, eu não sei, cara, o que acontece com ele, sinceramente. Não sei se ele não tá com a cabeça mais do Grêmio, mas assim, não tem condição mais, não tem nenhum. O Internacional, o principal destaque que dá pra ter do...